Meu Rolando Lero, as vossas ordens forrótico, guru. Mitologia grega. É meu forte. Qual era o nome do pai do sol e da lua? Vai começar, vai começar. Vai começar o quê, seu cíndico? Vai começar o senhor com seus deboches e insinuações. Amantíssimo, eu não sou o pai dessas crianças. Já cansei de dizer, eu não fui o único homem a transar com a mãe. Com quem? A mãe. Eliane. A mãe do sol e da lua chama-se Eliane. É interessantíssima. O quê? Tem beijinho, tem beijinho, tem beijinho. Interessantíssima não, Leviana. Leviana. Dizia para mim que era só minha. Era nada. Era de todos. Era de todos, portátil. Agora, não saberam que eu estou na escolinha? Acho que eu estou rico. Eu tenho essa história de pensão, pensão. Pensão! Ela que mandou se eu perguntar isso para mim, não foi? Tenta sem graça, viu? Permífumo. Adeus, a mãe do sol e da lua. Chama-se... Teia. Sim, Teia, Teia. Apelido. O nome não, o nome é Eliane. Aliás, falei nome. Sabês vós? O nome do crápula que a engravidou? Sei, mas não digo. Ah, não, nada. Eu não digo. Mas vou lhe dar uma mão. É? O pai do sol e da lua. Chama-se... Ipe, 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 Ipe. Capitã. Capitã e a vossa mensagem faúnica, o guru. O pai do sol e da lua chama-se... Epiócrita. Epiócrita. Porque não quis assumir a paternidade dos filhos. É o hipócrita. Epiócrita. Está difícil. Hipócrita. O que é o nome é Eliane? Estou aqui para isso, mestre. O pai do sol e da lua é Iperin. Filho de Urano e irmão de Saturno. Coisa que qualquer taturana saberia responder. Eu, que é o nome é Eliane. Obrigado, Eliane. O nome é Eliane. O senhor é ótimo. Olhe, eu vou dizer uma coisa. O senhor está... Melifluor. Nem tanto, mestre. Nem tanto. O senhor está... Escalafobético. Está bonito. O senhor está, está, está... Parcimonioso. Genial. Essa é nova. Adriana Esteves. Paio. Onde é que está o Jardim? Paio. Eu vou estar paio. Eu vou estar paio. Jardim. Agradecer. Estou probando a gente. Agradecer.